Criados no início dos anos 2000, com a promessa de ajudar os fumantes de tabaco a abandonarem o vício, os cigarros eletrônicos fizeram o efeito contrário. Coloridos, com cheiro e sabores de frutas, os chamados pods, vapes, open drives, conquistaram os jovens ricos e de classe média, que não eram fumantes. Apesar da venda ser proibida no Brasil, os cigarros eletrônicos são encontrados com facilidade, em comércios ou na internet. O aumento no consumo nos últimos anos surpreendeu as autoridades e virou um problema de saúde pública. A maioria deles tem composição de nicotina em altíssimos níveis, 50 a 100 vezes a mais do que o cigarro tradicional, dependendo da quantidade. A gente não sabe como medir isso, porque não é regulamentado e não está escrito na bula, não tem nada. E muitos contém HC. E contém o componente exatamente do cannabis, fazendo com que a pessoa se concentre mais e visse mais ainda no uso dele. E é uma bomba relógio, porque ninguém sabe ao certo o que tem nesse cigarro. Não. Como é que você vai usar? Você vai comprar um remédio na farmácia. A primeira coisa que você faz é olhar a bula, não é? É ou não é? A maioria dos brasileiros se automedicam, a gente sabe que isso acontece. Então você vai ver o que tem lá dentro e o que pode causar. E no cigarro eletrônico, cadê a sua bula? Cadê a composição? O que você está fumando? No início, os cigarros eletrônicos eram descartáveis, mas logo surgiram os cigarros recarregáveis, com líquidos à base de sais de nicotina ou nicotina sintética, produzida em laboratório. Os pods já estão na quarta geração, cada vez mais populares e perigosos. Dona de uma loja de roupas online em Goiânia, essa empresária não era fumante e conheceu os cigarros eletrônicos nas festas e rodas de amigos. Só que o uso frequente dos vapes trouxe problemas. Ele é relaxante. Além dele ser, tem esse cheiro cheiroso, ele é cheiroso, ele é gostoso e ele relaxa. Te dá a sensação de estar aliviada, te dá a sensação de... Sabe aquele dia que você trabalha o dia todo, que é um alívio? É um alívio. E aí você foi usando, em quanto tempo você percebeu que já estava começando a trazer problemas? Eu comecei a sentir muita falta de ar. Cheguei no pronto-socorro algumas vezes. Mas, aquela sensação de você morrer, que parece que você vai morrer, que quando você está com falta de ar, não tem solução, né? Quando você está com uma dor, você deita de barriga para cima, para baixo. Agora, e a falta de ar? Não tem o que fazer. E aí eu procurei o pronto-socorro umas quatro vezes, ninguém sabia o que era. E na última vez, a enfermeira descobriu que era a asma, que desencadeou por causa do vapor. Famosa na internet por vender roupas e chapéus para festas, Merope é conhecida como a rainha do chapéu. Entre as clientes da empresária estão a influenciadora Thaís Jubé e as irmãs Mayara e Maraíza. Casada, a empresária é mãe de dois filhos, um de 14 e outro de 16 anos. Merope está grávida de oito meses de uma menina. Por ser usuária de cigarro eletrônico, a notícia da gravidez deixou a empresária em desespero. Quando veio a notícia da gravidez, eu já sabia que eu tinha asma, aí eu parei com o vapor para não fazer mal para o bebê. Só que aí eu tinha a bombinha que eu não estava usando tanto, que eu tinha medo da minha bombinha estar fazendo mal para o nenê. E aí veio uma crise fortíssima de falta de ar, que parecia que eu ia morrer mesmo grávida. Foi quando eu procurei o pronto-socorro e meu ginecologista me encaminhou para um pneumologista. Diagnosticada com asma, Merope passou a usar bombinhas e vários outros medicamentos. Com quase 140 mil seguidores nas redes sociais, a empresária decidiu divulgar as consultas médicas para alertar os usuários de cigarros eletrônicos. Um dos vídeos foi gravado no consultório desse renomado pneumologista de Goiânia. O vape não é recreativo. O vape é uma forma diabólica que as empresas entenderam para poder vender um dispositivo que tem nicotina e tornar as pessoas dependentes. Por causa do pigarro constante e dos problemas respiratórios, Merope deixou de praticar atividades físicas e tem que fazer exames constantes. A lista de celebridades que também tiveram problemas de saúde por causa do cigarro eletrônico é extensa. Bruno Mars, além de usar, chegou a investir numa fábrica de vapes. Também foram flagrados usando os cigarros eletrônicos os astros Leonardo DiCaprio, Britney Spears, Kate Peres, Ben Affleck e John Depp. Aqui no Brasil, vários famosos também já admitiram que são ou foram usuários de cigarros eletrônicos e tiveram problemas graves de saúde. Em 2021, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, enfrentou problemas com falta de ar durante os shows. Diagnosticado com foco de vidro no pulmão, ele admitiu que foi por causa do cigarro eletrônico. De lá pra cá, os problemas respiratórios continuaram. Tanto que Zé Neto teve que ser internado recentemente com pneumonia bacteriana. A dupla cancelou vários shows. A cantora Solange Almeida também admitiu que teve lesões nas cordas vocais e no pulmão por causa do cigarro eletrônico. Ela chegou a falar em encerrar a carreira. Vencedor de A Fazenda 11, o influenciador Lucas Viana foi parar no hospital com falta de ar causada pelo uso do cigarro eletrônico. Esse vendedor também vem enfrentando problemas causados pelo uso do cigarro eletrônico. Lucas parou de usar o Vapor há seis meses e ainda sente cansaço e falta de ar quando faz uma simples caminhada. Lucas usou a chamada fruta gelada por quase três anos seguidos. Fruta gelada é um dos nomes do cigarro eletrônico, com sabores e cheiro de frutas. Truques usados pelos fabricantes para conquistar os mais jovens, que evitavam o cigarro tradicional. Além do cansaço na hora de respirar, Lucas também sentiu fortes dores de cabeça e tosse. Eu parei aos poucos, né? Eu deixei de comprar e usar no meu cotidiano e estava fumando somente em festa, quando estava com alguns amigos, mas agora eu não fumo mais, não tenho essa necessidade. Mas seis meses aí depois de parar de usar, você ainda sente alguma coisa relacionada aos cigarro? Fica, né? Sempre fica sequela, por conta que hoje em dia eu não tenho mais o preparo que eu tinha antes de respiração, se pega uma gripe é mais difícil, nariz entope, né? Hoje em dia eu não tenho o mesmo preparo que antes. Correr, por exemplo? Não consigo mais, né? Lucas começou a usar cigarros eletrônicos aos 17 anos em rodas de amigos e festa. No início era divertido e o vapor que saía dos aparelhinhos parecia ser inofensivo. Um ano depois do primeiro contato, Lucas chegou a dar 5 mil puffs a cada duas semanas. É como se ele desse 5 mil tragadas em apenas 15 dias. Lucas só parou de usar o cigarro eletrônico depois de uma grave crise pulmonar que o levou para o pronto-socorro. A morte de uma amiga, também usuária de cigarro eletrônico, pesou na decisão de evitar os vapes. Ela teve pneumonia, né? E como o pulmão dela estava bem afetado já por conta que ela usava pó de narguilhar há muito tempo, ela não conseguiu, né? Ela não resistiu. O pulmão dela já estava muito afetado. E aí, em função do cigarro eletrônico? Sim. Os cigarros eletrônicos contêm cerca de 100 substâncias tóxicas e cancerígenas, como o monóxido de carbono, alcatrão e a nicotina, que causa dependência. O gás inalado durante o uso do cigarro eletrônico é liberado quando o líquido com nicotina ou essências é aquecido. A nicotina é dissolvida em produtos como a glicerina, essências e várias outras substâncias químicas. Ao ser aquecido, o líquido se transforma em vapor. A absorção de nicotina através do cigarro eletrônico é 20 vezes maior que do cigarro comum. Cada cigarro eletrônico tem uma quantidade de puffs, que equivalem às tragadas dos cigarros comuns. Esses aqui têm 1.500 puffs, mas alguns chegam a ter até 15 mil. Jovens como a Merope e o Lucas estão chamando a atenção nos consultórios médicos. Essa médica-pilemologista já atendeu mais de 100 usuários de cigarros eletrônicos. Ela mostra na tela do computador os exames de um homem de 35 anos, usuário de cigarro eletrônico, que está internado numa UTI de Goiânia, vítima da chamada pneumonia química. Quando existe uma doença nas pequenas vias, nos alvéolos, na membrana alvéolo capilar, o paciente passa a ter doença crônica imativa, ou seja, ativa e recorrente. Porque ele não para, ele está sempre inflamado, ele não trata e ele vai ter esses componentes mais sérios, que são tipo hepatizações do pulmão, como a gente vê nessas imagens aqui, que fazem tipo uma pneumonia, né, lembrando, olhando de longe, uma pneumonia, mas é uma pneumonia química. Cristiane Sarkis denuncia que por trás dos cigarros eletrônicos estão os fabricantes de cigarros tradicionais, que estão conquistando uma nova geração de fumantes. A médica afirma ainda que no caso dos jovens, o cigarro eletrônico provoca danos ainda maiores e faz um alerta. Para você ter um enfisema, você consegue pelo menos, com mínimo de 15 anos, a gente já pode ter a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um dos tipos de enfisema. No paciente que usa o cigarro eletrônico, você vai encurtar isso até para 4, 5 anos, você já está com enfisema. Então a gente está criando uma geração que deve ter... Que não vai chegar aos 50, vai chegar doente antes dos 30. Com doenças que a gente ainda, na pneumologia mundial, não sabemos o que mais vai vir por aí. Como vai ser a evolução desses pacientes em 5, 10, 15, 20 anos de cigarro. E atenção para esse nome, é Vale. Esse nome vem sendo usado pelos médicos para classificar as doenças pulmonares causadas pelo uso do cigarro eletrônico. E em consultórios como esse aqui, tem sido cada vez maior a procura por pacientes em busca de ajuda. Na maioria dos casos, são pacientes jovens que chegam aqui com graves problemas pulmonares, dificuldade para respirar e tosse também. E para você que acha que o cigarro eletrônico é menos nocivo que o cigarro tradicional, atenção para o que a doutora Cristiane vai falar agora. Doutora, o que a gente responde para quem fala e argumenta que o cigarro eletrônico é menos grave que o cigarro tradicional? A gente tem que responder a verdade. É uma mentira de que isso não faz mal. Pelo contrário, o cigarro eletrônico tem de 50 a 100 vezes mais quantidades de poluentes do que o cigarro tradicional, só que vem camuflado com cheiros, odores e sabores diferentes. Isso faz com que a pessoa pense que não é lesivo, mas é altamente lesivo. Tem chances de desenvolver doenças crônicas, como enfisema, câncer de pulmão, bronquiolites e hepatização do pulmão, que seria o colapso total com a síndrome da angústia respiratória. Além dos problemas pulmonares e respiratórios, os cigarros eletrônicos estão afetando também os dentes dos usuários. Esse dentista, especializado em reabilitação oral, afirma que os principais sinais do cigarro eletrônico na boca é a chamada xerostomia, a famosa boca seca. A pessoa que já não tem o hábito de beber água, e aí ela começa a avançar no uso do vape. E ela está unindo problemas. Então essa pessoa que já não bebe água, mas não usa vape, ela já tem uma propensão maior a ter doenças bucais. E aí se ela adiciona o vape no estilo de vida, isso piora. A gente observa a perda de gengiva, a gente observa avanço de lesões de cáries em curto prazo de tempo. O paciente que visitou a gente aqui nesse mês e daqui seis meses ele volta, ele já tem cáries ativas. Em casos mais graves, quem usa cigarro eletrônico pode enfrentar as chamadas doenças não cariosas, que podem afetar as gengivas, língua e causar até lesões na boca. As doenças não cariosas estão relacionadas com processos que acontecem no meio bucal, indiretamente ligados a maus hábitos. Então no caso dos vapores, eles têm contribuído, eles têm acelerado o processo de envelhecimento precoce dos dentes. No dente, o que causa? Mostra pra gente o que poderia resultar nesse consumo exagerado de vapores. Olha, esse caso aqui é um paciente que tem facetas, tem porcelanas nos dentes e aqui tá claro o que que tá acontecendo no meio bucal desse paciente. Onde é porcelana, a porcelana não desgasta. E na parte que é esmalte, o esmalte já desgastou todo, já atingiu a dentina. Então isso aqui é reflexo de um pH de saliva errado. Diante desse aumento no consumo desses cigarros eletrônicos e energéticos, essa coisa toda, a gente corre o risco de ter uma geração que vai ter que recorrer a dentaduras ou próteses fixas? Os protocolos sobre implantes, as dentaduras fixas ou convencionais, com certeza. Com certeza nós vamos acompanhar aí jovens, futuros jovens portadores de tratamentos como reabilitação total, né? Pacientes que precisarão de realizar reabilitação total, a famosa dentadura. Enquanto luta para se livrar dos problemas respiratórios provocados pelos cigarros eletrônicos, a empresária Merope Papadeles tem mais um problema para resolver. O filho dela, de 16 anos, também passou a usar os vapes. Isso aconteceu comigo porque trabalhando demais, correndo demais, a gente quer dar o melhor para o filho e acaba falando assim, mãe eu vou sair, eu posso sair, pode. Vai, eles vão de Uber, né? A gente nem leva. Então agora sim, eu estou levando mais, estou buscando mais, estou ficando em cima. Então hoje você já tem a preocupação, inclusive, já com o que pode acontecer com o seu filho também. É, porque eu dei liberdade, né? Eu abri essa porta. Essa pneumologista afirma que além da nicotina nos cigarros eletrônicos, a indústria está inovando. Já é possível encontrar as canetas de THC, que são cigarros eletrônicos com o princípio ativo da maconha. Tem pacientes meus que comentam comigo que fazem uso disso especificamente só para usar o cannabis. E isso porque como a maconha tem cheiro forte, no caso eles disfarçam no cigarro eletrônico. Pode usar tranquilamente em qualquer lugar que ele tiver, sem ninguém perceber que ele está sendo, vamos dizer assim, está usando esse tipo de droga. Quem luta para se livrar dos problemas causados pelos cigarros eletrônicos faz um alerta, principalmente para quem acredita que os vapes não são tão perigosos quanto falam os médicos. Evitar ao máximo. Se usa com frequência, tentar diminuir um pouco a frequência até conseguir parar de vez. Foi assim que eu consegui parar. A gente vê tantas pessoas aí no hospital lutando por saúde, lutando numa cama de hospital por causa de um pulmão novo, por causa de um rim novo. Tanto saúde não se compra e a gente jogando a nossa no lixo.